Agora sei o que é o amor Quando eu te vi a primeira vez Meu coração acelerou Não sei o que me aconteceu Na hora eu vi que era você Agora sei que é você O amor da minha vida Que jamais vou te esquecer Não esquece de mim Não esquece de mim Que o meu amor por você Amanhã será o fim Não esquece de mim Não esquece de mim Que o meu amor por você Amanhã será o fim Agora sei o que é o amor Quando eu te vi a primeira vez Meu coração acelerou Não sei o que me aconteceu Na hora eu vi que era você E agora sei que é você O amor da minha vida Que jamais vou te esquecer Não esquece de mim Não esquece de mim Que o meu amor por você Amanhã será o fim Não esquece de mim Não esquece de mim Que o meu amor por você Amanhã será o fim Amanhã será o fim Não esquece de mim Não esquece de mim Que o meu amor por você Amanhã será o fim Não esquece de mim Não esquece de mim Meu amor por você Obrigado.